Grave isso na sua mente, se você não suportar a fase atual, você não está pronto para o próximo nível Eu repito o que Deus falou para Jeremias, se você se cansa com os que correm a pé, como vou colocar você para correr entre cavalos? Se você tropeça num terreno seguro, como vou colocar você para andar nos matagais do Jordão? Como? Se você se cansa com os que correm a pé, é muito provável que você esqueça até mesmo as promessas de Deus Sabe qual é o problema de Jeremias e o nosso problema? Nós nos lembramos do que temos que esquecer e nos esquecemos do que temos que lembrar Como é que está o seu coração hoje? Você está pronto para correr entre cavalos? Como é que você vai correr entre cavalos se você se cansa com aqueles que correm a pé com você? Como é que você vai andar nos matagais do Jordão se você tropeça em solo seguro? Se você perde a cabeça, o equilíbrio, toda semana é uma crise, toda semana é uma irritabilidade Toda semana é uma lente de aumento em coisas insignificantes Na força dos opositores, na força dos erros, na força da maldade É ampliando, ampliando Deus afirma para ele, olha não tem nada que se preocupar, não tem nada Para de se revoltar por coisas banais, para de se irar por coisas tolas Jeremias, você está fazendo uma tempestade num copo d'água Se você se cansa com quem corre a pé, eu não posso colocar você para correr entre cavalos E aí E aí Obrigado.